Natálio teve quatro filhas. A primeira chama-se segunda. A segunda chama-se terça. A terceira chama-se quarta. A quarta chama-se quinta. Quantas vezes Natálio, esse responsável de nome horrendo, transou sem camisinha e se expôs a DSTs? Quatro? Quatro. Quatro no mínimo, boa. Quatro no mínimo, parabéns. Acertou. Acertou mesmo? Você tá acertando. É, não, de quatro pra mais, ok? A resposta é no mínimo, a resposta é no mínimo quatro. É isso. É, teve dali, né? Eita, não, mas uma só, valeu. Valeu muito bem. Uma só? O convidado é sempre bem recebido aqui, tá bom? Você é até cuidar de chato, tá ligado? Eu tenho músicas infantis. A avó dividiu 20 balas entre as duas netas. Que horas são? É o quê? A bala, a bala dividiu 20 balas entre as duas netas. Cala a boca. Vai, vai, vai. Vai, vai, não tem hora. Ah, mano, deve ser... Três da tarde. Não, é nenhuma, porque era cem horas. É isso? Não, era 13h50, que é 10 pras duas. Oiê! 10 pras duas. Ah, eu pensei em... 10 pras duas eu pensei. Vai. Ventura, tirou. Eita, começou a cair legal. Essa brincadeira é ótima. Um político ganha 10 mil por mês. Depois de quatro anos, ele se reelegeu. Quanto ele terá no total ao fim de oito anos? Não dá pra saber, porque político rouba que só a porra. Aí, porra! Acertou, tira uma. Se liga. Ah, ê! É pra responder com o coração, não é pra calcular, né? É pra responder com o coração. Entendi. Uma só, mandou bem. Vai. Muito bem. É uma só. Rodrigo. Não, 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 Ventura. Deixa aí. É uma só, você acertou. Estou acostumado a errar, irmão. Estou acostumado a errar. Uma pessoa tem 15 anos em 1990. Em 95, essa mesma pessoa tem 10 anos. Como isso é possível? Uma pessoa tem 15 anos, hein? Em 1990. Certo. Em 1995, essa mesma pessoa tem 10 anos. Entendi. Como isso é possível? Oxe, tu que tá falando? Se você que tá falando, eu vou duvidar. Não é possível. Tu é apresentador? Ela nasceu em 1990 antes de Cristo. Aliás, 1990 antes de Cristo, ela tinha 15 anos. Em 1995, antes de Cristo, ela tinha 10. Mas isso aí só se você acreditar no calendário. Não, é verdade. Vai, vai, vai. Completamente certo. Tira 3 pela audácia. Completamente certo. Ninguém nem contava. Tira 3 pela audácia. Não tinha um calendário naquela época. Tira 3 porque... Pela audácia é reclamão. Reclamona. Sem justificativa. Boa. Rafa. Só vem perguntando. Quanto medirá um ângulo? Um ângulo de 38 graus se ampliarmos 10 vezes através de um microscópio? 380. Não, cara. É um ângulo. Se você aumentar, o ângulo é o mesmo. É um ângulo. Ah, vai pra merda. Juga as pessoas como se soubessem. Meu Deus! Cara. Ó, já tá do jeito aqui. Se errar, se acertar, não tira. Certo? Rapidão. Se acertar, se acertar, não tira. Mas se errar, tira uma. Se errar, ganhou. Certo? Você viu a média que você fez agora no programa? Disfarça, cara. Se multiplicar esse número por qualquer outro, vai ver que a resposta é sempre a mesma. Zero. O número é esse. Zero. Zero. Parabéns, não preciso tirar. Eu ia falar um. Eu ia falar um. Desculpa. E errar, legal. Mas eu pensei em um, mano. Eu pensei em um também, porque se eu multiplico o número por um, é ele mesmo. Então dá aquele migué, tá ligado? Zero vezes zero é zero. Um vezes um é um também. Vai, vai. Não, mas se você... Tonto, não é ele por ele mesmo. É por qualquer número. Um vezes zero, não é? Um vezes cinco, cinco, um vezes sete, sete. Vai. Zero vezes cinco, zero. Zero vezes sete, sete. Não tira agora se eu acertar, né? Não tira. O celular e sua capinha custam 610. O celular custa 600 reais a mais que a capinha. Quanto custa o celular? Seiscentos reais. Não, ele custa seiscentos e cinco. Ele custa seiscentos a mais que a capinha. Mas é seiscentos e dez o meu estado. Então, a capinha custa cinco, ele custa seiscentos e cinco. Não, 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 não. Não, não, eu li certinho. Você leu que a capinha... Não, não, não. Seiscentos e seiscentos reais. Eu vou revirar. Desculpa. E que se... Para, 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 para. A galera da Globo tá foda, hein, meu parceiro. O celular custa seiscentos e cinco, a capinha custa cinco. Qual a diferença entre seiscentos e cinco e cinco? Seiscentos. Exatamente o que eu falei aqui. Mas o Celso Russomano vai aparecer na tua porta comigo. Tu vai ver. Ele falou seiscentos e dez. Eu vou aparecer com o Celso Russomano. Seiscentos e dez é a soma do celular com a capinha. Seiscentos e cinco... Puxa, isso aí, Nando, depois processa ele. Não é possível, tá vendo que é? Olha lá, caiu sem mexer. O que ele não tirou, cara? Ele nem tirou e caiu? E caiu. É uma coisa de espiritual mesmo. Sai daí, Nando. É. Vamos, gente. Deixa a pessoa tirar depois a brincadeira, Nando. Sai daí. Calma aí. Eu tenho ideia. Não, se equilib... Isso. Mantém. Agora esquece. Não puxa, não. Não, agora acabou. Não é possível. Aê! Eu tô furado? Aê, eu tô roubado. Não foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comedy Central, certo? Aqui no YouTube você se inscreve. Porque você segue lá no Instagram, você curte no Facebook, também entra no esquema do Twitter. Comedy Central BR. Não dá mole, é da hora estar antenado com os bairros que a gente gosta, é ou não é? Então, encosta!